Atenção, espectadores, o Biden é o presidente eleito dos Estados Unidos. O Paulo vai continuar repetindo lá no espelho, o Trump ainda tem chance e tal, mas é bom fechar a porta, senão alguém interna. Enquanto tiver, Josias, alguém pode até me internar, mas eu prefiro ser internado repetindo a Constituição, se repetir a Constituição e der internação, eu prefiro ser enterrado do que me render a contar mentira para o espectador. Eu não vou fazer isso. Eu lamento, eu vou continuar dizendo a lei. Josias, eu repito sim pra mim. Vocês repetem o New York Times. A diferença é essa, eu sei o que está acontecendo aqui, eu acompanho, eu conheço a lei. Você não conhece, vocês repetem o que vocês leem no New York Times, todo dia. e vocês estão repetindo um veículo, panfleto. Vocês estão repetindo um panfleto de esquerda, mas pode sim, Josias. Pode pegar o momento. Por favor. Um, dois, dois. 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 Um, dois, dois, dois. Um, dois, dois, dois. Um, dois, 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 dois. Legenda Adriana Zanotto